Olá, tudo bem? Hoje vamos ensinar a vocês a fazer uma brincadeira com uma garrafa pet. Mas vocês sabiam que uma garrafa pet descartada em lugares incrópios pode causar sérios danos ao nosso meio ambiente? Segundo o Ibama, uma garrafa demora cerca de 200 a 600 anos para se devolver no nosso meio ambiente. Então, vamos aprender a reciclar essas garrafas? Na atividade de hoje, nós precisaremos de alguns materiais, como uma garrafa transparente, um estilete, uma luva descartável e um recipiente transparente com água. Lembrando, sempre que vamos cortar uma garrafa, pedimos o auxílio de uma duva. Cortaremos a parte de cima da garrafa e a parte de baixo, pois precisaremos utilizar somente o centro da garrafa. Agora, a nossa luva nós iremos customizar, com o destino, conforme a criatividade de cada um. Após customizarmos, nós iremos abrir a parte de baixo com a uva e iremos envolver neste pedacinho de garrafa. Vamos dar linhas ao nosso boneco? Nós iremos mergulhar dentro do nosso recipiente com água. Agora, nós podemos criar diálogo também com o nosso bonequinho. Gostaram da nossa atividade de hoje? Continue seguindo as nossas redes sociais e aprendendo a reciclar as nossas garrafas PET. Tchau, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto